Fala galera da Go Hero Parts, beleza? Como você já sabe, meu nome é Leandro e hoje, como eu disse pra vocês, se vocês estão acompanhando a gente aí no YouTube, eu vim pra pista de motocross fazer um teste extremo com as duas GoPros. Aqui tá a Hero 6 Black, 2.7K 30 frames e aí que eu tô gravando tá a Hero 7 Black, 2.7K 30 frames também. As duas estão com o GPS ativo e eu vou dar uma volta aí na pista pra mostrar como é que ficou a estabilização dessa nova câmera. Beleza? Então vambora! Equipando aqui, colocando os devidos equipamentos, óculos, luvas. Vamos pra pista, não sei se vai funcionar, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, vambora! Não sei se vai virar, tô com uma cordinha de segurança aí, pra não dar problema. Beleza? Tô com o colete pra fora da blusa, no suporte que eu fiz. Tô com o colete... Peraí que tá passando uma moto. Tô com o colete por fora da blusa, no suporte que eu fiz. Aí galera, tamo na pista. Vamos começar o teste, o GPS das duas tá ligado. As duas estão 2.7K a 30 frames, beleza? Só vou esperar a moto acabar de passar e vou entrar na pista. Vou dar uma volta porque eu não gosto... Vou dar... Vou dar uma volta porque eu não gosto de... Andar com as GoPros dessa maneira. Porque se cair pode estragar as câmeras, beleza? Vamos lá! Galera, tá filmando... Muito, muito mesmo as câmeras. No peito é o lugar que mais vibra. Por isso que eu resolvi com as câmeras. Por isso que eu resolvi com as câmeras. Não me enganar não. Eita! Fui cumprir a câmeras aqui e errei a curva. Vamos lá, última volta, hein? Esse negócio de falar e andar de moto canta pra caralho. Esse negócio de falar e andar de moto canta pra caralho. Quem Balather é bonita? Vamos lá. Fui! 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 Valeu galera, esse foi um testezinho rápido, deixa eu parar aqui que eu vou falar com vocês. Valeu galera, estou morto, esse foi um testezinho rápido aí, um teste extremo, para ver se realmente a estabilização da GoPro deu certo ou não. Deixe seu joinha, se inscreva no canal aqui embaixo e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri